Então essas e outras informações daqui a pouquinho pra você. Mas agora nós vamos conferir uma matéria que o Japa fez. Ele foi ver de perto uma convenção de desenhos japoneses. Confira aí. Não é TV Kids, não é Full Metal Alchemist. Isso é apenas um evento do Anime Friends. O maior evento de anime. Anime? Anime? O que é um anime? Anime, o anime, é a palavra utilizada no mundo todo para definir os desenhos animados japoneses. Para diferenciarem de outros tipos e características de animação que não sejam japoneses. Os famosos desenhos de olhos grandes conquistaram os países ocidentais e admiradores de todas as idades. A grande maioria das séries animadas japonesas são baseadas em histórias em quadrinhos de sucesso no país. O que é esse personagem? Didich, de Record of Lord of War. E? Didich, de Record of Lord of War. Que personagem que é esse? Essa daqui é a Yura de Cabelos Invertidos, uma das primeiras personagens vilães de Inuyasha. E essas orelhas grandes aí? É para ouvir melhor? Orelhas de elfo. Uma coelhinha. Vamos trocar de orelha? Não, não. Eu prefiro a minha de coelhinha. Essas ombreiras aqui, está na moda? Não, está pesado, isso sim. O que que leva uma pessoa a se fantasiar desse jeito? É o prazer de representar o personagem? É. É o prazer de representar o personagem, você tem que gostar do personagem, pegar alguém que você se identifique. Você é jurado aqui de um concurso que está acontecendo aqui no palco? Que concurso que é esse? Um concurso de fantasias. Agora estou aqui, no camarim dos dubladores, porque vai rolar também a entrega do Oscar da dublagem. Talvez você não conheça pela cara dele, mas pela voz, o protagonista do Full Metal Alchemist. Eu sou Edward, Edward Elric. E eu sou o irmão dele, Alfonso. Alfonso e Euric. Rei, rei, rei. O Nelson é o nosso rei. A troca do que é isso? Não é nada, rapaz. Você dobrou a audiência da RedeTV no horário. Parabéns, Marcelo Campos. Olha, eu estou feliz da vida de saber. É muito bom. A dublagem é uma parte só desse trabalho todo, né? Mas, queira ou não, a gente tem a nossa contribuição para isso. Vários personagens, várias dublagens. Mas o que marcou, pelo menos para mim, foi o Kiko. O pessoal foi do... Realmente é o mais marcante, meu. Tem muita coisa, muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu gosto de ter feito. Mas é claro que o Kiko é o... São 22 anos, né, dele? De fãs aí, de gente curtindo o Chaves, de gente que cresceu vendo esse programa. Então, do Kiko eu não escapo. Vou fazer uma pergunta para toda essa galera aqui. Vocês são rebeldes mesmo ou não? Depende, depende, depende. Depende do contexto. Como é que seria o Kiko convidando o pessoal, o telespectador, para assistir o programa Bom Dia Mulher com a Olga Bonjovani? Ai, vem cá, vem, assiste Bom Dia Mulher com a Olga Bonjovani, anda sim, diz que sim. Não custa nada, anda sim, assiste só um pouquinho, sim. Bom, então vamos apresentar, uma a uma, qual dos rebeldes, né, qual dos personagens que eles fazem na novela? Eu sou a Carol Crespo Simões, eu faço a Sol. Eu sou a Flávia Fontenelle, eu faço a Roberta. Eu me chamo Tiago Fagundes e faço o Nico. Está escondido aqui atrás? Oi, me chamo Karine Krause e faço a Paloma. Eu sou o Carlos Eduardo e faço o Jack. Fala isso, o Rodrigo Andres e faço o Rupo. O Marcão já falei. O Papo de Ono eu faço o Tomás. Caio César, faço o Diego. Eu sou o Renan Freitas, faço o Santos. Eu sou o Luiz Zerge, faço o Tel. Tá aí, vocês acompanharam o maior evento de animes, desenhos animados japoneses. Espero que vocês tenham gostado e vamos terminar aqui com o pessoal do... O Metal Rock Miss! Todo dia, à tarde, na RedeTV. Oi, vem cá, vem, assiste, bom dia, mulher, qual é bom, Giovanni, anda-se, diz que sim. Não custa nada, anda-se, assiste só um pouquinho, sim. Muito bem, obrigado aí pela mensagem do Kiko, é tão interessante quando a gente conhece quem faz a voz realmente daquele personagem, né? E o japonês de... com orelhinhas e bigode de coelho, então estava tudo de bom, né? Bom, eu preciso fazer um rápido intervalo e já volto com vocês. Bom, eu sou o meu bebê walking a noite... Com aquele outro mendim... Chicinho